Canidia Esse ano, 35 anos, o maior goleador do Trifon sou eu Mas quem é o cara? O cara é o Felipe Isso muito vai pra... O Thales, quem é o cara? O Felipe, ele joga pra caralho O cara sabe pra fazer Põe o goleiro, caralho, senão tem que ficar revisando Fica no voo tipo libero Tem que fazer o goleiro na frente O moleiro fazendo tudo Você toca a bola por trás Porque ali, tipo, libero, só distribuindo Tá bom Fica tão ineficiente aí, velho, umas três vezes aqui Fale isso Dois minutos, um minuto Eu tô marcando aqui, mano Se tiver mais de um relógio marcando Aí, ó Dá uma polêmica Fechou o tempo Fechou o tempo Fechou o tempo Fechou o tempo Olha os caras aí Os caras pesando Os caras que pesa aí, ó Vai pro vestiário Com vergonha agora Tu cai e viaja, mano É É Ô, sério A gente tá perdendo com uns caras nada a ver, velho A gente chega, velho A gente tá dando um bola nos caras em frente A gente chega e... O problema é o último toque Ô, a gente ganhou dois jogos Eu dei três passos pra ele, velho Tá bem louco Tá bem louco Ó a cagada que o cara defendeu minha bola ali É louco E aquela que bota no travessão Mano, eu achei que foi boa Mano, de quem que esse toque? Dá um conceito que vocês estão mafadados Nossa, velho, imagina eu ouvir isso todo dia E quem é o que eles estão mafadados aqui? Acho que é do Kanija Não, Kanija não vai fazer nada Ô, louco Maluco Não, sério, velho Imagina eu ouvir isso todo dia E o Thales que meteu dois chapéus seguidos Vamos ter que ouvir a semana inteira Vai, Caio Atuação apagada Eu vi ele levantando o pé Eu tenho quatro, mano Eu também Eu não tô indo mais, eu tô Posso tomar chapéu, filho Tem vez que eu saio assalto pra outro lado Tem vez que eu saio inteiro, velho Mas a gente vem e tem mais Não vou nem lembrar disso daí É, porque os cara que não manja, velho Eles lembram de cada lance que eles fazem Porra, mano, eu cortei ali no meio, só que fechou Acabou? 1 a 0 Caio, nem peguei o gol, só tô em você Faz o gol do meio campo, Caio Vai, Caio, faz o gol daí, Caio Tá filmando Mano, o Caio é muito... Vamos lá Eeeeeee Nossa É, ele tem lag, tá ligado? Não, mano, pior que ele... Ele joga bem, velho Só que ele ia fazer muita falta, velho Não, eu acho ele bom Os dois na zaga ali, ó Foda, velho Só faltou o Edinho nesse time pra acabar os cavalos Ô, filma um pouco aí pra mim tomar uma água Só fica no Caio, eu tô viajando Quem que é o Edinho da... Filma o Caio agora Só o poste aqui, ó Só o cone Tô filmando a porra do poste, é a mesma coisa que filmar o Caio Olha lá, ele atrás do poste, ó Olha lá, ele atrás do poste, ó Olha toda a movimentação do craque Lamentando a chance perdida Ó, vou falar que é inadmissível a gente ficar duas fora Duas? Não, a gente ficou duas A gente saiu a vez passada também Pô, aqui a gente ganha muito rápido também A primeira... Aqui, mano, a gente vai indo no gás no gás Chega uma hora e tu não cansou, e aí? Fodeu Ah, eu tô ficando mais mais agora Ó, Caio Eu não consigo ir voltando, mano Só que eu tô ali Eu tô ficando só atrás, mano Vocês estão vendo, eu tô ficando atrás só Eu consigo dar o gás ali na frente, né Pra voltar, daí é cá Ó, o Caio passou o poste aqui Foi a primeira vez na partida Ele passou a marcação do poste Não chegou no meio campo Aparece mais, aparece mais Aparece mais Vamo, Caio, movimentação A câmera tá em você A câmera exclusiva da Globo aqui Vai ter duas horas de filmagem Vai, caralho O celular dele vai acabar A bateria vai acabar tudo Aqui no celular Vai Não, Caio A memória é feita Nossa, mano É isso Tô tentando filmar o cara Mas tem o pote na frente, né É Pô, sabe o que a gente vai fazer, mano? Criar no Facebook Um grupo nosso que é de futebol Tem? Tem? A gente criou É que eu não tenho Eu tenho você no Facebook Não Eu vou te adicionar Então eu te coloco no grupo Já tem Tem? Tem até o nome do time Qual que é o nome do time? Trifon Ivanove Procura no Google Não, é sério Lá a gente escuta os bagulhos Da hora Quem quer que o Caio não jogue semana que vem? O Caio é chato Ele fica postando os vídeos Dele ou não? Não Ele tá gostando de dar chapéu Olha aí Ele só faz uns bolas Eeeeeee Ou Se quiser depois eu edito e tiro o chute A gente põe o chapéu E aí Também ele é mó alto mano Quem vai tirar a bola aí de cima mesmo? O tamanho desse cara Sai no corpo É Vou arrumar a perna dele e as duas Paz 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 Olha a murcha Ô zigoto Sorte que a câmera tava pra lá Sorte que eu tô filmando só o Caio aqui Olha a hora que o mestre amarrar a chuteira Caio pede bola no meio de campo Caio, corre isso Ô Ô Ô Ô Thales Ele não tem sorte Ele vai lá, cumprimenta o goleiro adversário Ninguém na marcação, ó Olha, ninguém na marcação do Caio Quer dizer, 5 não, 4 Vai, 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 Lucas Vai nas costas, nas costas Vai, Danone Vai, Danone Ele é só pingo também, né? Não, amigo meu só É Vai, Danone Tá bom Aí, Danone Sai, Caio Muito mal, hein? Muito mal Tô louco Estankovitch Bola, bola Peguei, peguei, peguei Um a um A um A um Gol do... Não viu, do Agora, mano Gol aqui E o gol do bola ali, né? Entrou ali? Não valeu Valeu Não valeu esse gol? Não 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 que eu posso vir de trás, velho Foi calca, velho Não valeu Não valeu esse gol, mano? Gol do bola, não valeu Não valeu Todo o time parou Pô, não valeu esse gol do bola aqui? Não Não Mas tem que editar, velho Foi como repetido Vai Faxa, falou Tchau